Tami Miranda, na cidade de Refúgio, comunidade de fé liderada por Lana Ruda e sua companheira, serve os elementos da Santa Ceia. O vídeo viraliza na internet. Hoje eu recebi a mensagem mais linda dessa manhã. Pastora, eu posso seguir hoje fazendo qualquer coisa para Jesus? Falei, pode, meu filho, você recebe a ceia para Jesus. E escreve, Jesus é amor puro. É pelo seu nome que o Espírito Santo de Deus nos ensina a amar e respeitar. Que a gente continue firme e forte no caminho que Deus preparou. E que nossas vidas sejam usadas em seu nome para fazer o bem. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, para juntos servirmos vocês. O pastor Flávio Amaral, que tem um forte testemunho de transformação, manda um recado para Tami Miranda e Lana Ruda. Quer fazer alguma coisa para Jesus, Tami Greg? Negue a si mesmo. Assim como Jesus morreu por você, pela sua vida, pela sua alma, morra por Ele também. E morrer no mundo espiritual e carnal, corpo, alma e espírito, se arrependendo de seus pecados, voltando à natureza de Deus, que é o que Deus te criou e fez. Porque Deus não te fez homem. Você quer mudar a natureza de Deus? Você quer ser Deus? Você quer se colocar no lugar de Deus? Deus não te fez assim. Certa vez, se uma mulher disse isso para mim, eu senti muita raiva. Mas hoje eu agradeço. A mulher disse para mim, Flávio Amaral, você não nasceu mulher, você nasceu homem. E Deus vai transformar a sua vida. Se você quiser ver Deus de verdade, você pode ter certeza que você vai ter que mudar a sua vida e voltar a ser o que você sempre foi. O Deus que vocês estão servindo é o diabo. Ilana Roden não tem autoridade, nem chamado, e nem Deus mandou ela abrir essas igrejas mentirosas, apóstatas, cheias de heresias e de patifarias, para continuarem na prostituição, continuarem no pecado. Isso não são igrejas. Isso são antros de perdição. e de prostituição. Isso não são igrejas. Espero que vocês acordem para Deus enquanto é tempo. Em nome de Jesus, acordem para Deus. Entreguem sua vida para Jesus em espírito e verdade. Porque Deus não fez vocês homens. Deus não fez ninguém gay. Deus não fez ninguém lésbica. Não fez. Nós temos macho e fêmea. E o que fazemos com a nossa vida hoje vai decidir onde vamos viver na eternidade. Mudem suas vidas enquanto é tempo. Jesus morreu por você. Quer fazer alguma coisa para Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. E aí você pode seguir a Jesus. Do jeito que vocês estão, vocês estão servindo ao diabo. O Deus da Bíblia, você muda. Você se transforma. Você para de pecar. Você abandona o seu pecado. O Deus da Bíblia, você nega a si mesmo. Aí você pergunta qual o Deus que Lana Holden está servindo. O diabo. O pai da mentira. Pois é isso que você é, Lana Holden. Filha do diabo. E o sangue dessas pessoas de dentro da tua igreja, da tua igreja, não da igreja de Cristo, será cobrado de você. Pois Tome nasceu biologicamente mulher. É uma mulher. E lei não muda isso. Ditadura, política, podem até mudar as palavras na Bíblia. Mas continua sendo uma mulher. Pode tirar seios, pode colocar pênis por tiço, pode virar o que for. Pode mudar o que for. Mudar documento, mudar a cara, ficar feia, ficar destruída. Não muda a natureza de que Deus a criou mulher. Eu a conheci. Eu a conheci. Eu a conheci num palco de uma boate. Conheci Tome, conheci sua mãe e vi com os meus olhos uma bela mulher. Para hoje está sendo ungido. Adiacono, entre aspas. Ungido. Eu quero fazer um trabalho para Jesus. Servir copinho de suco de uma igreja apóstata, herética, mentirosa. Qual Deus que Lana Holden está servindo? Eu sei qual é. O diabo. Pois o Deus que eu sirvo fez na minha vida o contrário. O Deus que eu sirvo fez na minha vida o contrário. Eu era travesti. E Jesus arrancou toda a sequela da minha vida. Maldições neutralizadas, jeitos e trejeitos sendo forjado, o caráter de Cristo na minha vida. Sim, é melhor eu forjar, forçar, ser um homem que eu sempre fui, do que ser uma mulher que eu nunca serei. Nunca. Homem não vira mulher, mulher não vira homem, e essas coisas trazem destruição. Família, casal, é homem e mulher. Macho e fêmea, Deus os criou. Sarashiva comentou, Deus não está aí não. Deus não compactua com desobediência e pecado sexual. Deus não nos autoriza a mudarmos a nossa natureza para satisfazermos os nossos desejos. Portanto, isso aí não está de acordo com as sagradas escrituras. Que o Senhor as conduza ao arrependimento enquanto há tempo de se arrepender. Olha só que bênção. Essa é a mensagem que eu recebi da Tayane me agradecendo porque ela conseguiu ganhar mais de R$1.400 trabalhando em casa. Você tem noção disso? E melhor de tudo, ela pegou o dinheiro que ela ganhou e foi no supermercado fazer uma compra do mês com a sua família. E se hoje você precisa de ajuda para poder ganhar um dinheirinho a mais para poder complementar a renda do seu lar, eu vou te ajudar. Se você não me conhece é muito prazer eu sou o Tom Dimas Torres e é sempre uma honra poder vir aqui no canal Cristão Também Pensa trazer essa oportunidade para você. Então se hoje você precisa fazer uma renda essa de R$300, R$500 a R$800 preste muito bem atenção. Você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e você vai me chamar aqui no meu WhatsApp porque eu vou te passar todas as informações e ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito. Esses são os resultados das pessoas que me chamaram no meu WhatsApp e já estão ganhando dinheiro todos os meses e é isso que vai acontecer com você. Então se hoje você precisa fazer uma renda extra clique agora no primeiro link do comentário fixado e me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar. Deus abençoe e eu te vejo no meu WhatsApp.